A busca por um lugar melhor para se viver deu origem a Caxias do Sul. Um sonho realizado com o trabalho e a bravura da nossa gente, que transformou Caxias numa cidade vibrante, com o maior polo metal mecânico do Brasil. Um comércio local ativo e forte e uma cultura acolhedora. Valor que nós, da Cicrede Pioneira, conhecemos bem, porque também somos feitos dessa energia que une as pessoas, valoriza as iniciativas locais e transforma as comunidades. Vamos seguir crescendo juntos, apostando no desenvolvimento e valorizando o talento empreendedor da nossa região. Porque juntos, construímos comunidades melhores. Homenagem aos 130 anos de Caxias do Sul. Cicrede Pioneira RS. Cooperar faz toda a diferença.